Por isso, como eu tenho absoluta convicção que a ONS, até pela sua característica técnica, ela não vai ter condição de dizer textualmente se esses eventos foram eminentemente técnicos ou se houve também falha humana ou até dolo, eu estou por se tratar, como eu disse, de um setor altamente sensível, além de determinar as apurações devidas internas pela ONS, pela ANEL e pelas nossas vinculadas, eu estou oficiando o Ministério da Justiça para que seja encaminhado à Polícia Federal um pedido de instauração de um inquérito policial para que apure com detalhes o que poderia ter ocorrido, além de diagnosticar apenas onde ocorreu. Então, nós vamos encaminhar tanto à Polícia Federal quanto à BIM a instauração de procedimentos para apurar eventuais dolos nesse ocorrido de hoje.